Olá investidores, meu nome é Denis Marsura e hoje eu vou falar para vocês sobre a Streamit. Streamit é uma ícone muito interessante. Ela é baseada no serviço de P2P, no blockchain do Ethereum e é usada para troca de criptomoedas com moedas fiat. Isso aí. Vou mostrar o website para vocês e a gente vai falar mais sobre essa ícone, como ela funciona. Então ele é um serviço P2P, que é peer-to-peer, exclusivo para criptomoedas. O que ele vai fazer? Ele vai trocar a moeda fiduciária, que é o dólar, real, iene, as moedas de cada país, por criptomoedas. Ele é totalmente dependente e é muito seguro, devido ao uso da arquitetura do contrato inteligente e da API dos sistemas de pagamento. Isso é um dos recursos deles. Aqui o soft cap deles já foi arrecadado 4.2 milhões de dólares. O hard cap deles são 20 milhões. A ICO agora vai começar dia 16 de abril, daqui a 3 dias. Então dá tempo de você estar fazendo aquisição desses tokens. Nós temos um vídeo aqui explicando como é que funciona. A prioridade da Extramit é os membros da comunidade e a missão é contribuir para o desenvolvimento e a segurança da criptografia. O projeto Extramit é um poderoso recurso tecnológico de informação que vai englobar todos os aspectos da tecnologia do blockchain, criando assim um desenvolvimento e uma distribuição maciça e livre. Muito interessante, né? Nós temos aqui uma imagem mostrando como é que vai ser esse aplicativo, como é que possivelmente vai sair a amostra dele. Aqui são os recursos que ele vai ter. O mercado hoje e os seus problemas atuais. Existem perspectivas significativas do desenvolvimento do mercado de criptomoedas. No entanto, até o momento, não existe uma entrada honesta no mercado de criptomoedas com comissões baixas, com comissões mínimas. O mercado de criptomoedas é altamente volátil. Quem está nesse mercado sabe. Hoje está 10, amanhã está 200, depois cai para 5. É uma bagunça. A gente não entende por que está assim. É um grande risco criar um serviço de troca com comissões baixas. Então, para evitar esses riscos, a empresa vai adicionar as comissões mais baixas. Então, o Extreme Limit, ele quer lançar uma exchange com comissões baixas. É bem diferente das outras exchanges que tem aí. Quem está nesse ramo já sabe os problemas que tem. Aqui eles estão mostrando os recursos que vai ter o Extreme Desk. Contrato inteligente. As operações vão ser todas legalizadas com KYC. Comissões mínimas. Vai ser muito simples e conveniente. Vai ter... Aqui nós podemos... Aqui também nós podemos ver um gráfico, no qual ele está explicando todo o funcionamento, de como vai ser e tudo mais. Bem interessante também. E ele está falando que ele vai inovar. Vai ter um portal. Além de ter todos esses recursos, ele vai ter um portal. Isso vai incluir notícias e análises. Investimentos e recursos educacionais também. Cada um deles existindo como um ambiente de negócio independente. Eles estão criando um portal muito atraente e poderoso na área de criptomoedas e tecnologia do blockchain. E vai integrar notícias, ideias, análises, tudo com altíssima qualidade em uma conta pessoal. Também vai ter cursos, treinamento e soluções exclusivas para especialistas. Bem bacana isso aqui. Isso aqui, essa ideia é muito interessante. Essas empresas aqui, elas avaliam aí com a pontuação da ICO, como é que ela está, a credibilidade lá no mercado e tudo mais. É interessante você dar uma olhada para ver como é que está sendo. Eu cliquei agora aqui no ICO Rated e a gente já vai ver já qual que é a pontuação dele. 4.2 de 5, está ótimo, está verde. É um investimento tranquilo para você fazer. O ICO Bank é bem bacana, eu confio bastante nesse site. As notícias sobre o StreamYet, aonde está falando na mídia. E as vantagens do StreamYet em relação ao concorrente dele. A forma de incorporação, os recursos. Ele vai usar inteligência artificial, vai ter meetups e conferências, treinamento dentro da comunidade e vai ter várias parcerias. Bem bacana. Isso aqui é o CEO deles, ele está falando que na opinião dele, o StreamYet, ele está mostrando resultados esperançosos. Graças à experiência e conhecimento da equipe que desenvolve eles. Legal. Aqui é o roadmap deles e as funções do token. O token é um ERC20. O símbolo vai ser STM. O tipo dele, ele está explicando aqui, é baseado no ERC20. O número de tokens, esses 180 milhões de tokens, um número fixo. Aqui o valor do token, agora na segunda fase, é 20 centavos de dólar. É interessante a gente decorar esse valor aqui, porque daqui a um ano você vai olhar esse vídeo aqui e vai falar, nossa, estava 20 centavos, agora está 20 dólares. Ou não, né? Ou estava 20 centavos, agora está 2 centavos. Mais provável que esteja 2 dólares. Na minha opinião. As vantagens de quem tiver o token. Muito interessante as vantagens, né? Tendo todas aqui, a entrada da moeda e tudo mais. As vendas. A primeira fase já foi. As porcentagens de bonificação que tinham. A segunda fase, como eu falei, começa dia 16 de abril e termina dia 29 de abril. A distribuição do token, isso aqui eu acho bem legal, bem importante. 70% vai para a venda. 25% para o time, eu acho bastante, acho muito. 3% para o programa de bonificação. 2% para os advisors. O plano de projeto, a equipe deles de desenvolvimento, uma equipe grande. Todo mundo com LinkedIn, quase todo mundo, né? Os advisors, o pessoal que está investindo nisso. Aqui ele está falando para você estar recebendo notícias e ficar informado sobre as principais notícias que tiver, né? No Streaming. Qualquer dúvida, na descrição do vídeo vai ter o site, o white paper e o telegrama. O site, 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 o site